Ô, cara, só um cara aí também, mano? Oxi, ele apareceu do nada! Corre, corre, mete marcha, filho! Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeozão aqui no canal do Pedrinho, demorou, rapaziada? É o seguinte, meu parceiro, se você for novo no canal, já se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo com seus amigos, rapaziada, e ativa todas as notificações que é pra estar recebendo todos os vídeoszão aqui do canal. Debrou, rapaziada? Tá aí o Tiquim e o Paulinho, dá um salve aí, rapaziada! Cês ficam tudo longe, mano, vem pra perto! Dá um salve aí, Paulinho! Cês é burro, hein? Tá certo as coisas lá, mano! Cês é idiota! Cê é louco? Tá querendo botar medo aí em cê, Paulinho, na parada, parceira? Ah, tô tomando um... Cê já entrou em choque, então! Eu vi a parada aqui que eu falei lá no vídeo, tá? Paulinho mesmo a parada, ufa! Vixe, cê é louco! Quase que ele bota o coração pela boca aí, parceira! Mas é o seguinte, rapaziada... Essa daqui é pra vocês ficarem, porque vocês ficam fazendo graça, quer ver? Só deixa eu voltar aí. Não, ó, mas é o seguinte... Para de bater, mano! Mas é o seguinte, rapaziada, hoje a gente vai estar indo numa missão, que a gente vai estar indo lá numa favela, rapaziada, que a gente descobriu que é a nova casa dos Mandrake, mano. Como cês pedem muito pra mim ir lá na casa dos Mandrake, recuperar esses bagulho... Aqui pra mim, mano! Tá tudo o quê? Quê? Nossa! Vou ter que... Pera aí que eu vou dar aquele remédio de dor de cabeça aqui, tomar um comprimido aqui. Demorou, vai que nós espera ali. É o tempo, Tiquinho, da gente ir lá no Cleitinho e pegar outra peça lá do gordão, mano. Demorou que eu ouvi um som, parceiro? Não, não, tira o som. Deixa eu ir no toque, fi! Então vai, pera aí que eu vou descer. Pera aí, pera aí. Vixe, mano, apareceu logo aquele Paulinho Joinhead aqui. Eu acho que o bicho mandou uma mensagem no WhatsApp aqui, parceiro. É o seu WhatsApp, notificação, sei lá. É, notificação do WhatsApp que aparece na GoPro, tá ligado? Não é nem voltar, né, que você vai aparecer de novo. Não! Mas é porque, tipo assim, eu configurei a GoPro, tá ligado? Pra quando alguém mandar mensagem pra mim, tá ligado? Aparece lá em cima. É, aparece na tela da GoPro. Então, rapaziada, mano, dia de segundão na IFE. Mano, tem muito carro, né, Tiquinho, na rua. E marcha, rapaziada. Mano, a gente descobriu aí, acabou que descobrindo aí, rapaziada, o novo esconderijo dos Mandrake. E a gente não sabe quem é esses Mandrake ainda, rapaziada. A gente não sabe quem é, demorou. Mas, mano, relaxa que a gente vai estar descobrindo, né, Notiquinho? Isso mesmo, parceiro. A gente vai estar descobrindo, rapaziada, tudo isso que vai estar acontecendo. Demorou. Que vai estar acontecendo, não, né, mano? Que tá acontecendo na parada, né? O bagulho tá louco, mano. E comenta bem muito, rapaziada, se a gente vai atrás dos caras pra saber quem é os caras, mano. Porque as informações que a gente tem aí é muito forte, hein, parceiro? O bagulho é o seguinte, em cima do quê? Os caras, tio, tá lá naquela parada lá, na favela. É, parceiro. Logo recebi um salvinho aqui do joijinho lá da fazenda. Dizem que os caras logo mandam a chuva da quebrada, filho. Qualquer fita. Nossa, Tiquinho. Entra dentro dessa oficina aí, ó. Ali, abre ali, entra lá dentro, parça. É pra pegar lá dentro. É lá dentro, é. Pode par, então. É, vira aqui. Olha, ó. Chegou outra mensagem. Online. Pode par, parceiro, ó. Entra aí, parceiro. Vai lá, Tiquinho. Coloca a peça lá no... Coloca a peça. No porta-mala. Pegar a peça pra levar, né? É, pega a peça aí, rapaziada. Se liga o carrão do bichão, como ficou top. E aí, Paulinho, meu parceiro. Você veio como voando, foi? Ele tá com aquele tal de mude quando vê isso, ó. Vagabundo, mano. Foi? Você veio voando, foi? Não. Vai lá pegar a caixa, Fih, que o Gordão mandou, Fih. Das peças. Não bate nele, não. É, se a peça nem mim, você ia ver o comédia. Safado. Seu safado. Deixa eu abrir lá, Tiquinho. Deixa eu abrir lá pra você colocar aí no... No porta-mala aí, Fih. Vai, coloca aí que já tá aberto. Abre a traseira pra mim aí, que eu vou colocar aqui. Vai, já abri, Fih. Já abri, Fih. Aí, coloquei. Pronto, pode pá. Colocou aí na traseira. Colocou. Sai fora, vim tá no carro, vagabundo. Vai devagar com o meu G, tá certo, parceiro? Não, relaxa, fica aqui. O pai toca a caminhada. Mano. O que é que é esse, parceiro? O que é que eu não me calo, né, moçanete? Não. Relaxa. Ele tá todo pá hoje, né, Tiquinho? Que esse... Que essa e-soft dele aí. Eu não falo nada pra ele. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Hoje ele é o primeiro na parada aí. Olha isso, mano, que ele tá fazendo. É o seguinte, rapaziada. Eu vou dar um corte aqui, demorou. Vou tá chegando lá na oficina. Quando eu chegar lá, eu dou um salve de volta em vocês. Então, rapaziada, tamo chegando aqui, mano, na oficina. Demorou? E marcha. Vamos fazer o retorno aqui, ó. Que a galera falou que não é pra tá andando na contramão aí, não, meu parceiro. Então, tem que seguir as regras da lei de trânsito aí. Marcha. Tá freado, você tá freado, você tá com ar. Ah, mano, não fala não, mano. Que esse cara aí só veio conversando lorota no meu pé do vídeo hoje. Esse cara hoje, mano. Dá vontade de eu morçar ele, mano. Olha de novo, mano. Vê, fi. Pega as caixas aí, vagabundo. Vai colocar lá dentro. Vai que eu já tô estressado com você, maldito. Vai. Ô, mano, esse cara já me fez raiva hoje, hein, mano. Vai, mano. Bota lá dentro. A cara tá brava aí, ó. A caixa já tá lá. Deixa ele então, mano. Deixa ele aí, vagabundo, mano. Esse cara, fi. Ô, mano, esse cara já me fez... Vamos lá na favela lá? Vamos lá na favela agora, fi. Mano, esse cara me fez raiva, hein, Tiquim. Muita no carro, maldito. Se eu entrar, pera. Vai, entrei, marcha. Vou aqui em cima. Faça a possível desse cara, mano. Vai, acelera esse carro, mano. Ai. Deixa ele aí. O que eu faço com ele, ó. Ô, vagabundo, é eu aqui, fi. O que eu faço com você? Só pra você deixar de ser trouxa. Vai, monta no carro logo, fi. Isso é só o começo da raiva que você tá me fazendo, fi. Eu tô estressado, rapazes. Esse cara aí fazendo raiva eu, mano, na parada. Coloca a música dele aí, Tiquim. Vai a música dele, rapaziada. Toma aí, besta, sua música. Escuta aí. É. Ele queima ou não queima, Tiquim? Que? Queima ou não queima? Queima. Deixa o porrozão. Deixa o porrozão. Para de insistir. Eu me implorei pra voltar. Eu me implorei pra voltar. Ela me implorei. Tava solteira, tava solteira. É, você tá vendo umas granadas aí, umas bombas aí explodindo. Eu acho que foi um pneu do carro que explodiu aí. Lá na rodovia o caminhão. Foi, foi. É isso mesmo, rapaziada. Em marcha, mano, tamo chegando aqui na favela. Segura que agora vai naquela machada agora, hein. Aquela... Vixe, mano. Aquela louca... Ai. A GoPro, quando vai processando as coisas, mano, ela... Tipo, que ela lenta, fica lenta. Ela peida, ela peida. Mas aqui ela tá de boa, mano. Agora eu acho que esvaziou os cartuchos dela. E marcha, rapaziada. Não, pera. Abaixa, abaixa mesmo. Abaixa mesmo o som. Vai cair com o carro dentro da valeta aí. Abaixa mesmo. Deixa o carro aí, parça. Ai, eu caí. Ai. Caí agora, idiota. Vai. Vamos lá. Vamos lá pra nós ver o que tem aqui, ó. Os caras... Pelo que eu falei, Tiquinho. Aqui... Era os lados que os caras estavam com as motos, tá ligado? Oxi. Tem motos não, mano. Eu acho que era por aqui, parceiro. Eu acho que era pra lá mesmo. Nossa, parceiro. Vamos subir lá em cima pra não ver o que aqui não acha. Sobe lá, parça. Sobe lá que eu vou ficar ali embaixo. Vai lá, vai lá, vai lá. Sobe lá, parça. Nossa, mano. Cadê, Paulinho? Vem te embora também, vagabundo. Vai você aí. Fica aí em cima. Deve seus escadão pra ver se não tá lá embaixo, viado. Procura a parada. Nossa, rapaziada. Olha a favela, mano. Que não é a show dos caras, parceiro. Encontra uma favela dos mandraki. Olha o maldito pulando. Olha o pulo, Paulinho. Ai! Ai! Eu caí. Nossa, rapaziada. Não. O bom vai ser pra subir aqui, né? Não, não sobe se tem nunca mais hoje. Sobe sim. Eu já tô subindo de volta, fi. Vem, vem, vem. Acelera os passos, parceiro. Nossa, rapaziada. E aí, Tiki? Encontrou alguma coisa? Tô procurando aqui também, parceiro. Mano, tá quente. Acho que tá ficando quente aqui já. Mas calma, calma aí. Procura aí pra ver, parceiro. Nossa, mano. Olha aqui, rapaziada. A favela é louca, hein, mano? Olha os grafitezão que tem aqui, ó. Vixe, aqui. Vem aqui, vem aqui. Cadê, Paulinho? Quem foi o Sunso que fez essa escada? Por quê? Olha só o degrau que tem no primeiro degrau. Olha a altura do primeiro degrau. O pior que é mesmo, hein, mano? Você tem que falar. Você tem que escalar o muro. Vai falar com o arquiteto que fez ela. Arquiteto? E aí, Tiki? Olha, parceiro. Desce aqui, mano. Desce, mano. Nossa, acho que ele encontrou alguma coisa, Paulinho. Mano, eu não acredito que você pegou a furadeira do Daniel, mano. É minha. Mano, se liga, parça. Nossa, Tiki. Tem um guete, parceiro. Tava onde? Tava aqui atrás, sua Tiki, as motos escondidas? Mano, tava dentro desse buraco aqui, mano. Nossa, rapaziada. Encontramos o novo esconderijo dos Mandrake, parceiro. Nossa, rapaziada. Mano, tomara que não tenha ninguém dentro dessas casas aí, parceiro. Porque os caras acham que já devem estar puto com nós, tá ligado? Aham. Você é louco. Vixe, tem logo um cachorro. Apareceu um cachorro também. Vixe, é um cachorro. E agora como é que nós vai descer com o cachorro, fi? Cadê o cachorro? Nós achamos o esconderijo dos Mandrake. Olha, logo tem logo um cachorro. Não. Não, atira não. Vai a maldade do cachorro. Não é, fi. Você tá na maldade. Aqui, eu morço você na parada, parceiro. Vem aqui, vagabundo. Tô tentando te ajudar, ó. Não, mas você vai matar o cachorro, é? Falei que eu vou matar ele, tio. Deixa eu vir. Nossa, rapaziada. Encontramos aí, mano. Já sei. Vou jogar um cenário. Ô, caramba, só um cara aí também, mano? Vixe, ele apareceu do nada. Corre, corre. Mete marcha, fi. Nossa, rapaziada. Vai, vai. Agora deu ruim. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa, o Tico morreu. Ai, eu também caí. Nossa. Nossa, rapaziada. Mano, vou tá encerrando o videozão por aqui. Demorou? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano. Comenta bem muito aí pra nós. Nossa, o carro do Tico tá pegando o carro. Você é louco? Liga pro seguro. Liga pro seguro, pai. Nossa, fi. Vai, vai, vai. Mete marcha, fi. Ai, ai. Para de bater o carro do Ticozão. Rapaziada, comenta aí se nós podemos estar voltando aqui para descobrir, mano, quem é que tá por trás, tá ligado? Dessas paradas aí, demorou? Vai, montou no carro, fi. Tá todo mundo no carro, parceiro. Nossa, mano. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo videozão. E marcha.